No canal aberto desta sexta-feira vamos mostrar a movimentação para o feriadão de carnaval e os preparativos para a folia. Além disso, a previsão do tempo para todas as regiões do estado, esporte, uma agenda completa de arte e cultura, além dos fatos do dia na capital e no interior. Você vê tudo aqui no canal aberto que vai ao ar do meio de 30 a 1 da tarde. Obrigado.